Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo jogo que chegou no Afteverse Mas antes de eu mostrar pra vocês, já vão deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Então bora lá mostrar esse jogo incrível pra vocês Bom gente, já comecei clicando aqui em novo jogador, eu espero um pouquinho e eu vou fazer meu personagem E olha, eu já cliquei aqui, essas coisas, e a gente começa a escolher a cor da pele Já escolhi a minha cor aqui, escolhi um bege Agora, eu vou escolher a cara, como não tem a cara, que a cara não tá disponível, eu vou pegar a que parece da Jaqueline Bom gente, vou pegar agora o meu cabelo Ó, como não tem nenhum aqui, eu vou pegar esse daqui que é o mais parecido e vou pintar ele de azul Agora eu vou escolher a minha camiseta, que também tem uma igualzinha Agora a gente vai pegar a calça, mas aqui não tem nenhuma Aqui até tem, mas essa calça não ficou muito bonita, então eu vou pegar essa daqui que é a mais bonita E eu também não tenho tênis aqui, então eu vou pegar esse rosinha bonitinho que parece Achei bem fofo Ó, não tem fone de ouvido nem nada, então já terminei Agora eu vou registrar minha conta, depois de eu escolher o meu nome E eu já vou voltar aqui com vocês, tá bom pessoal? Já volto Bom gente, voltei, agora eu vou ensinar a vocês como mexer nos botões aqui do PKXD E quais são as funcionalidades deles Esse botão aqui de carinha, ele serve pra você trocar sua roupa novamente Se você quiser trocar ela de novo Esse botão de mochila são os itens que tem aqui na mochila Ó, você pode escolher qual item você quiser Esse botão aqui são tipo esses movimentos que você pode fazer no PKXD E as dancinhas também, eu achei muito legal Esse carrinho serve pra você escolher qual carro você usa pra passear no PKXD E realmente gente, eu achei muito legal Olha como que eu servo pra dirigir Eu não sou muito boa, eu fico batendo o carro, mas olha aqui como que eu dirijo Esse botão da pessoa correndo serve pra você escolher um terreno E olha, já tem várias pessoas, você pode até visitar a casa delas Bom, eu vou escolher esse terreno aqui E você pode escolher entre duas casas pra você montar, né? Construir E aqui ó, fica super lindo Esse botão aqui, ó, esse daqui, não sei pra que serve Mas esse daqui serve pra você dar uma cor da sua casinha super bonitinha A minha vai ser azul Esse botão serve pra você trancar e destrancar Esse próximo pra você se transportar pra ela E bom gente, esse botão serve pra você visitar, né? As outras pessoas E esse botão serve pra você ver a sua hashtag, o seu nome E esse set de informações aqui que tem no final Esse próximo botão serve pra você ver o seu perfil E aqui tem como você colocar o seu apelido O meu vai ser Isa, né? Porque Elisa é isso, né? E olha, dá pra você adicionar a sua profissão Eu vou ser um gamer porque eu jogo PKXD e XDRP Sobre mim, eu sou uma pessoa amigável Então já tem como aqui Mas eu vou colocar que eu sou gentil também Esse último botãozinho serve pra você ver a sua lista de amigos E quem você pode adicionar Mas lembrando, gente, que Aqui ó, é o último que você adiciona E esse carrinho é pra você comprar Bom gente, eu vou fazer mais um vídeo aqui no canal sobre XDRP Mas espero que vocês tenham gostado Beijos e tchau